Eu sei o mundo não te recebeu Braços abertos eu vi no seu olhar Desencho pela vida Existe um lugar para descansar Eu sei que é difícil acreditar Eu sei que é difícil respirar Onde está você? Espere mais um dia A lei da dor A lei do choro Existe alguém Que olha por eu ser A lei de mim Eu sei que existe um Deus E não se esqueceu Não se esqueceu Olhe para o céu O amor vem de lá A noite fria vem Para depois passar Deus não se esqueceu Não se esqueceu Seu lágrima colheu Para enxugar Seu lágrima colheu 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 Tchau, tchau.